Esta é a Rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Mesmo coração. Digo que tivemos seis mortes e dois feridos no meu acampamento na última semana. Não foi a pena de sempre. Não. Foram esses helicópteros pretos. Eu quero dizer que eu soube que os helicópteros pretos estão mortos. Eles pousaram e eliminaram todo um grupo de homens e mulheres enquanto eles gritavam e imploravam por misericórdia. Se tratamos do nosso país. Não se forem deixar silêncio. Meus homens atiraram de volta. Merda. Esse não vai ser o último confronto com eles. Não. Eles estão nos caçando. Nós tentamos sobreviver e atrapalhar os planos deles. Eu estou indo te buscar. Eles vão nos eliminar. Eu vou poder finalmente sair dos buracos de tombeira deles. Fiquem atentos, pessoal. E fiquem de olho. O céu. Aquele barco não. Vai fora comigo. Não acredite nos mentiras. De onde você se enviou? Deve ter um ninho por perto. Oh, que fedor. Ah! 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 Que fedor. Ah! 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 E aí 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 Ok É aqui enfim Jesus Mais recompensas. Por aqui, isso, perfeito. Aqui dentro. Aqui dentro. Tá. Preciso de sucata. Parece uma coisa que ela escreveria. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro.